No ar, Radar, Radar, Radar de notícias, prestação de serviços, utilidade pública. Comigo aqui no estúdio, o ex-vereador Sebastião Bispo. Bom dia. Bom dia, querido e estimado Pedro Paulo Notaro. Bom dia, Carla Ramaciotti, Rafael, Guto Tavares, toda a equipe do Radar e toda a população da nossa cidade. A Carla Ramaciotti recebeu uma pergunta aí. Quem o novo vai lançar candidato? A prefeito, ninguém. Wilson Paiva era o pré-candidato, desistiu. Então, o novo aqui em Guarulhos terá somente candidatos a vereador, tá certo? Circulando aqui a folha do ponto, seu jornal alemão. Tem que fazer cocô e xixi no muro? Você está perguntando isso? O Lago dos Pátios. Pedro Paulo Notaro, é uma vergonha, eu fui visitar e agora mesmo eu passei por lá. Hoje, o Lago de Vila Galvão é o único parque aberto da cidade que as pessoas podem fazer caminhada. Verdade. Eu, na qualidade de diabético, e eu conheço, por exemplo, eu tenho que fazer xixi de 40 em 40 minutos. Como é que uma pessoa vai num parque daquele, não tem... Eu vou confessar aqui, é um que eu fiz, eu cometi um crime. A semana passada eu fui lá e eu fui no canto do muro fazer xixi. Eu não ia fazer na calça. Então, como que uma prefeitura municipal de Guarulhos, uma prefeitura de mais de um milhão e cem de habitantes, com a arrecadação que tem, se ela não tiver condição de colocar num banheiro público, de um dos maiores, hoje eu acho que é o maior cartão postal da cidade, é aquele Lago de Vila Galvão. Aberto, né? Aberto. Então, as pessoas indo lá, e ele não tem condição de fazer as suas necessidades, principalmente porque aquele lugar não tem uma padaria, aquele lugar não tem um bar, não tem nada. É uma vergonha, você não tem estrutura suficiente para manter um funcionário ali, Pedro. Aquilo ali é uma vergonha, pessoas andando... Deixa eu entender, peraí, deixa eu entender, tem banheiro público lá? Tem banheiro público e está escrito, fechado por causa do coronavírus. Ah, fecharam por uma medida de... Sim, mas então você fecha o parque. Você tem um parque aberto e você mantém tudo. Você tem razão ao seguinte, tem que ter manutenção, não fechar o banheiro. Fechar o banheiro é a solução. Está lá, Esquipo, caiu a placa aí, ó. Proibido por causa do coronavírus, está fechado o banheiro. É, e eu acho engraçado isso nas autoridades públicas. É tão fácil proibir, fechar, né? É fácil. O povo que se vire, o povo que se dane. Pelo notário. Não é para fechar banheiro, não. Tem que manter limpo. Tem que manter limpeza. Mas se você está fechando aquele banheiro lá, você pode manter um químico, certo? Porque tem uma base da GCM lá. Rapaz, o banheiro químico... Sim, mas espera um pouquinho. Eu tenho medo. Então, mas tudo bem. Se você vai fechar aquele banheiro, você vai manter o banheiro químico. Do lado da GCM que eu passei lá, agora a GCM está aberta. Então nós temos uma base da GCM, do lado tem um banheiro, e as pessoas não podem utilizar o banheiro. E tem mais um negócio mais grave. Tem uma administração regional, a administração regional da Vila Galvão é na própria praça. Então ela não dá manutenção. É vergonhoso. Eu convido ao prefeito, a quem quiser autoridade, os vereadores que agora você acabou de falar, para que vá lá. Vá lá para eles verem a situação que está o lago de Vila Galvão, as pessoas andando. Pessoas e outra coisa, né? É uma das classes altas da cidade de Guarulhos, né? As pessoas vão fazer aonde as necessidades. Tem gente que fala, ó, na casa de fulano. Não só a classe alta, não. O pessoal, tem muita pessoa ali no Parque Continental, o Palmeira. Eu notava que as pessoas que moram em Vila Galvão vão para ali de pé. Então ele vem de lá para casa, ele já demora mais ou menos uma meia hora para chegar lá. Ó, meu amigo, todos nós já passamos por isso, de ficar apertado. O pedalinho está funcionando ou, alemão? Está em manutenção. Manutenção por quê? Por causa da pandemia? Por causa da pandemia. Estão fazendo manutenção. Mais sujeira, lixeira, toda arregaçada. É... Aí, ó, você pode olhar aí, ó. Eu estou vendo as fotos. Entendeu? Lixeira, banco quebrado, uma arma. De quem é, hein? É meio ambiente? Quem é? Não, é da prefeitura. Aquele povo paga imposto. Não, então, de quem é a responsabilidade? É responsabilidade da prefeitura. Ela tem que escolher. Provavelmente é do meio ambiente, né? Meio ambiente, isso que eu quero entender. Aquilo é lindo, Pedro. Aquilo ali é coisa mais bonita. Guarulhos não tem um lugar mais bonito que o lago de Vila Galvão. Não posso que vai. Sim, o lago em si, Pedro, notaram. O lago é bonito. É bonito. Merece uma conservação. E não é só lá. Ali do lado do teatro do Nelson Rodrigues, ali também o pessoal está dormindo ali, o morador de rua. E eu queria saber aquele dinheiro que o cara diz que gasta por mês com o morador de rua. Onde é que está sendo gasto? Porque a Praça Setulvaia continua dormindo lá. No lago de Vila Galvão continua dormindo lá. Onde não está o dinheiro, meu amigo? Aliás, nós temos duas situações aqui que merecem atenção, né? O Lago de Vila Galvão e a Praça Setúlio Vargas. Setúlio Vargas, eu fui lá semana passada, eu vim com a matéria aqui. Aquilo é vergonhoso. Aquilo é vergonhoso. As pessoas parecem que eles viram as costas e tal. E aí agora está tudo na culpa da pandemia. Eu não posso fazer nada por causa da pandemia. Pela periferia do Lá. E é tudo político. É faça de vereador. Inclusive, eu coloco hoje aqui. Faça de vereador. É proibido colocar faça. O vereador coloca faça dizendo que os moradores estão falando. Agora os caras estão procurando morador para poder intimar, Pedro. A caligrafia é sempre a mesma, né? É. E continuando falando em praça, Pedro, nós temos outra mantera aqui também. Outra vergonha. Por exemplo, os moradores lá da rua Vitória Calegari e com o Duvalino Schole, se não me engano, na Ponte Grande, tinha um terreno lá imundo. Está aí a primeira página aí. Um terreno imundo. Os moradores fizeram o quê? Fizeram uma reunião, limparam todo o terreno, construíram uma praça e colocaram um gradil em volta para que as pessoas não invadissem, não jogassem mais coisas. E fizeram pregraude para as crianças. Deixaram aquilo bonito. Está aqui a foto. Sabe o que a Secretaria do Meio Ambiente foi lá e fez? Onde não? Derrubou as estacas. Ela não foi lá limpar o terreno, ela não fez a praça, ela foi lá só derrubar as estacas. Derrubou todas as estacas e deixou tudo aberto. Isso é brincadeira, né? É, 751, vamos lá. Vamos lá. O alemão ponto sem nó. Quem será o vice deles? Daí tem uma foto. Do Guti, da Fran Correia e do Eloy Pertal. Está difícil mesmo, hein? É um grande mistério, né, Pedro? O do Guti não é o Jesus? Tudo bem, hein? Até estão falando que é o Jesus. Agora, o seguinte, o Guti não falou. O Guti já deu alguma pista? Alguma pista de que o vice dele é o Jesus? E se falam isso. Agora, o seguinte, tanto o Eloy, até escreva aqui, tanto o Eloy como o Guti, hoje eles para combater a Fran, eles estão pensando em vice-mulher. Por exemplo, o Gileno também fala por aí que ele é candidato a vice. Ele não, a Sandra. Sim, ou ele vem vereador, mas também pode lançar ela. E seria muito cômodo para ele. Seria melhor a Sandra, Gileno. O Eloy, o Eloy, a gente não sabe no que vai dar isso. Esse lançamento aí, inclusive, publicado em primeira mão por você, da Carleto, da... Simone Carleto. Da Simone Carleto. Ocorre o seguinte, o Eloy, todo mundo sabe que ele tem uma grande aproximação com o Valdir Carleto, tem outra aproximação com o Edmilson Souza. Tinha, né? Isso, com o Edmilson Souza, que é do PSOL, a conversa é que é o seguinte, ela está sendo assediada, como ela é do PSOL e sempre teve um esquema do PSOL junto com o PT, ela está sendo assediada para ser a vice do Eloy, entendeu? Seria um bom nome hoje, né? Certo, seria um bom nome. E a aproximação, nós não podemos negar a aproximação do Eloy com o grupo Carleto. E a Fran Corrêa? Então, a Fran, ela provavelmente quer um homem, né? Não liga duas mulheres na... Estão falando no Rodrigo Tavares. Pode ser, inclusive eu coloco aqui, todos eles estão conversando, né, Pedro? Principalmente esses, os outros candidatos, todos nós sabemos que hoje a gente não pode dizer quem vai ganhar a eleição, mas hoje as três candidaturas mais fortes da cidade é do atual prefeito, o Gute, da Fran Corrêa e do Eloy Pietaro, que representam um partido, né? Vamos aguardar. É, questão de vice, que é mais, como é que é, que candidatos de rabo preso com o Gute, o que é isso aí? Notaram, tem uns candidatos aqui que não conseguem disfarçar, os candidatos a prefeito, pô. Os caras anunciam para os partidos deles, eles anunciam para os partidos deles que eles são candidatos a prefeito, só que aí você vê uma inauguração, você vê uma inauguração da prefeitura, o cara está lá abraçado com o prefeito tirando foto, como é que um cara deve ser candidato a prefeito? E outra coisa... Candidato a prefeito? O Gileno fala para todo mundo que é candidato a prefeito, semana passada ele estava lá abraçado com o Gute. Peraí, peraí, o Gileno não é candidato a prefeito, esquece, esquece, isso é bobagem. Então, eles estão iludindo os candidatos a vereador dele, o vereador está dormindo hoje, sonhando com o quê? Eu encontrei com um candidato a vereador do partido do Gileno na semana passada, ele falou, irmão, o Gileno é candidato a prefeito, ele me prometeu uma estrutura de campanha, os caras vão pegar a estrutura de campanha aonde, rapaz? A Sandra Gileno é candidata a vice do Gute, contra o Jesus com o apoio do Soutur. E tem uns dois, três aí, Pedro, que não tem informações, que tem cargos comissionados indicados na prefeitura. Como é que fala mal do prefeito na campanha? Na verdade, o prefeito Gute, ele sonha o seguinte, em dividir a oposição, porque se ele dividir a oposição, ele acha que estará no segundo turno sem preocupação, você entendeu? Então, é o seguinte, ele é uma dos... É, a esquerda está dividida hoje, hein? Tem o PT, tem o PSOL e tem o PC do B, o Aurel Brito, né? Sim. E o Aurel é candidato mesmo? Deve ser, viu? Confia, Pedro! Ué, vai ser candidato a quê? Sei lá, esses caras são tudo mesmo. Sumiu da cidade, porque ela foi deputada estadual durante quatro anos, recebeu verba pública, recebeu o salário, recebeu os gabinetes, pô, e sumiu. Foi para Itacuá. Foi para Itacuá, que você sumiu da cidade, sumiu de Guarulhos. É. Teve um problema aí, sei lá que desgraça foi, e sumiu. Então, é... E voltou agora, eu sou candidato a prefeito da cidade. Isso é de brincadeira. O que eu estou estranhando, Leymar, eu tenho visto alguns pré-candidatos a vereador, ligados ao prefeito Gute, criticando os atuais vereadores. Eu só quero saber como é que vai refletir isso na base aliada lá na Câmara, a base de apoio ao prefeito Gute. É, falando em vereador, aí eu também publico aqui, que é o seguinte, é engraçado essas faças, né, velho? É engraçado essas faças. Isso aqui virou uma gozação na cidade, principalmente onde tem obra da prefeitura, o vereador está colocando a faixa. Moradores de Guarulhos, moradores do bairro tal, agradece o vereador pelo recapamento, pela UPA Paraíso, por tudo quanto é coisa que os caras estão. Os caras passam quatro anos lá na UPA Paraíso, três anos sem brigar com o prefeito, sem brigar com ninguém para não deixar fechar. Aí depois que abre, três anos depois, o cara vai lá e diz que foi ele que fez. Então, eles colocam hoje um monte de faixa. Quer dizer, os moradores agradecem. Só que a colocação de faixa, ela contraria a lei de postura da cidade. Então, a fiscalização, ela teria que intimar quem faz aquilo. Então, o vereador coloca isso aí, coloca até o nome do prefeito lá, em vários lugares tem até foto do prefeito, foto do prefeito na faixa e contraria. Agora, a fiscalização vai ter que procurar os moradores. Não é crime, não? Não. É crime, mas eles colocam que o morador agradeceu. É crime isso aí. Como é que procura os moradores para multar? É crime, hein? Sim, mas tá, se você olhar hoje, região do São João, região do Taboão. Peraí, peraí, peraí. Obra, obra pública, com nome e foto, é crime. Não, mas não é, eles estão colocando no posto, que é público. Ah, mas é crime. Tem que investigar a autoria desse crime aí, gente. Fala aí, alemão. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Olha lá, a gente está acabando aqui. Eu quero o seguinte, você sabe que você agora, pela nova lei, está aqui, ó. Ontem eu fui na Chopana lá e está lá a placa. Não pode entrar com mais de 60 anos. Eu não tenho 60 anos? Não tenho, você já está na área. Eu? 51. Ah, sim, você já chegou nos 60. Então é o seguinte, você não pode frequentar. Não, eu não cheguei não, caramba. Você não pode frequentar o restaurante. Eu fui ontem com uma pessoa, com 61 anos, ele não deixou entrar. Eu posso entrar. É? Eu posso entrar. Você pode, né? Eu vou falar para o Pedro Notaro, você tem cara de moleque. Entendeu? Você está com um carinha de 40 anos. Não, não, eu estou com minha esposa. É. Então, Pedro Notaro, quero mandar um abraço para o Marcelo da Real, para o Adir Garcia. Olha quem que está na nossa escuta aqui, Pedro. O ex-vereador Joel, Joel Figueiredo. Joel! Essa semana eu cantei para ele. O PMDB está sempre com você. Joel, 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 Joel. O mais votado em 1982. Eu tive o prazer de estar do lado dele. Quero mandar um abraço para o Zé Augusto. Para o Douglas Maggi, aqui, o nosso Wagner Cover. Isso. Para o ex-secretário Peter Juan, que está aqui. Cuidado, Peterson. O gordinho quer falar com você. É. Quero mandar um abraço para o Roquinho, lá do Jardim Paraíso, lá da Rua Oroca, que também estão uns problemas lá graves. O Lima, do Conselho da Saúde. Mandar um abraço para o Alexandre Custódio. Para o ex-vereador Geraldo Celestino, aqui na nossa área. Para o Evanildo. Para o Rodrigo, aqui, que trabalhou com nós no Radar. Para o Nivaldo. Para o Ricardão. Para o Zóio. Para o Tico Emerson, aqui, também, tal coisa. Para o Vagninho. Para o Firmino, esposo da Silvana Mesquita. Para o Caveirinha, do Taboão. Para o Nivaldo, do Esporte. Caveirinha ou Caveirão? É, não. Caveirinha. Ah, porque você quer o Caveirão. Você já sabe que se deu confusão. Para o Henrique. Para o Adair Vilano. Para o Sérgio De Boni. Para o Disseu, do Taboão. Para o Altieres, lá do Jardim Acácio. Altieres Batista, meu querido e estimado amigo. Para o querido Zé Raus. Para o Peninha. O meu querido Santista. Tudo aqui, escutando a gente. Pedro. O meu nome é alemão. E o Caveirão. Confia, Pedro. Ponto final da edição de hoje. Tenham todos um bom dia. Obrigado pela audiência. E até amanhã, se Deus quiser.